Ele falou que A e B estão na razão 2 para 3, tá? Se A e B estão na razão 2 para 3, eu poderia dizer que A é 2K e B é 3 vezes o mesmo K. Eles estão na razão 2 para 3. Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota! Gabes! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 70 da UFO 2022. Deixa eu sair da frente pra você ler. Pausa o vídeo, lê aí primeiro, resolve e aí eu faço com você. Se você já é inscrito no canal e confiou no meu trabalho, aproveita e já deixa o like agora porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz resoluções de matemática e física dos principais vestibulares do país. Vamos ler juntos? Se inscreve no canal, peteleco no sininho pra ser notificado da próxima live de resolução e tirar dúvida ao vivo aqui comigo, tá bom? Ó, um projeto de um cartaz está sendo desenvolvido por um designer gráfico. Assim, uma região retangular EFGH. Então tá aqui, E, F, G, H. De lados medindo em centímetros valores A e B, com B maior que A. Então, pela figura, aqui seria o B, aqui seria o A, né? Na razão 2 pra 3. Deixa eu escrever aqui. Aqui é o B, aqui é o A. E eu sei que B e A estão na razão 2 pra 3, né? Na verdade, o B primeiro, 3 pra 2. Será posicionada no interior da região retangular ABCD, tendo margens igualmente distantes das respectivas margens de ABCD, conforme indicada na figura que segue, sendo X a medida em centímetros do distanciamento das margens. Então, X pra cá, X pra cá, X pra cá, X pra cá. A região exterior A, E, F, G, H e interior A, B, C, D. Então, essa parte aqui, tipo uma coroa retangular, será preenchida por uma moldura decorativa no interior de E, F, G, H. Será preenchida por uma moldura decorativa. No interior de E, F, G, H, será desenvolvida toda a arte relacionada à propaganda. O designer está projetando o cartaz de forma que o perímetro ABCD seja de 7,4 metros e a medida da menor trajetória de extremidades A e E seja de 30 raiz de 2 centímetros. Então, aqui, A e E é 30 raiz de 2 centímetros. Segundo as informações apresentadas, a área de E, F, G, H, onde será realizada a arte é igual a... Interessante. Um jeito legal de fazer esse exercício é o seguinte, gente. Ele falou que A e B estão na razão 2 para 3. Se A e B estão na razão 2 para 3, eu poderia dizer que A é 2K e B é 3 vezes o mesmo K. Eles estão na razão 2 para 3. Aí, ao invés de escrever A e B, eu posso escrever 2K e 3K. Isso é legal? Porque eu fico com uma incógnita a menos. Aí, eu sei que o lado menor do retângulo grande é 2K mais X mais X. Então, 2K mais 2X é o lado menor. E o lado maior é 3K mais 2X também, porque é 3K mais X mais X. Então, esse é o lado pequeno e esse é o lado grande. O enunciado diz que o perímetro é de 7,4 metros. O que é o perímetro? Lado pequeno, outro lado pequeno, lado grande, lado grande. É 2 desse mais 2 desse. Então, se eu fizer 2 vezes isso mais 2 vezes isso, o resultado vai dar 7,4 metros. Beleza? Isso daqui já me deu uma equação com duas variáveis. Vou deixar aqui de lado um pouquinho. Não vou resolver ainda. Vou procurar outra equação. Outra equação vai vir daqui. Ele fala que... Deixa eu ler de novo. A medida da menor trajetória de extremidades A e E é isso. Então, eu vou vir aqui e desenhar isso aqui assim. 30 raiz de 2. Só que, pessoas, aqui dá para eu fechar um triângulo retângulo. Vocês enxergam? Cuja hipotenusa vale 30 raiz de 2. Esse cateto mede X E esse cateto mede X também. Inclusive, eu posso interpretar isso daqui como sendo a diagonal de um quadrado de lado X, né? E a diagonal de um quadrado de lado X tem fórmula lado raiz de 2. Gente, isso aqui está escrito 30 raiz de 2. E isso é lado raiz de 2? O lado é 30. O X é 30. Então, daqui a gente conseguiu descobrir o X. O X é 30. E se eu sei o X nessa equaçãozinha aqui de cima eu consigo descobrir o K. Beleza? Sabendo K eu sei os dois lados do retângulo menor. E sabendo os dois lados do retângulo menor eu sei a área. Então, vamos fazer a conta. Com calma. Eu vou dividir todos os membros por 2. Esse 2 corta esse 2 corta 7,4 vai dar 3,7. Agora eu tenho 2K mais 3K que dá 5K. 2X mais 2X que dá 4X o X é 30. 4 vezes 30 dá 120. Acho que eu estou confundindo centímetros com metros aqui, né? Deixa eu só conferir aqui rapidão. Porque está muito grande isso. 7,4 metros ele falou que o A e o B são em centímetros. O A e o B são em centímetros, né? Então, ao invés de 7,4 metros eu vou escrever 740 centímetros, tá? Para ficar coerente. E aqui vai dar 370 centímetros. Pronto. igual a 370. 370 menos 120 dá 250 dividido por 5 dá 50. Então, o K é igual a 50. Fala de novo. 370 menos 120 dá 250 dividido por 5 dá 50 centímetros. É isso. Se o K é 50 centímetros vou subir lá. O A vai ser 2 vezes 50 centímetros que é 100 centímetros e o B vai ser 150 centímetros. Ele quer a área em metros quadrados. Então, eu não vou escrever 100 e 150. Eu vou escrever 1 metro e 1,5 metro. Beleza? A área do retângulo E F G H portanto, será de 1 vezes 1,5 que é 1,5. metro quadrado. E isso torna verdadeira a alternativa A de amor. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, me ajuda o canal também. Deixa um like aqui no vídeo para me ajudar. Deixa nos comentários suas dúvidas, suas resoluções alternativas, o que vocês pensaram nesse exercício. Me segue nas redes sociais no link que está aqui na descrição. Lá, inclusive, tem a minha plataforma se você quiser ter aula de matemática e física comigo o ano inteiro. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!